Galera que tem Macbook aí, ó, segue uma dica boa pra colocar acento nas palavras sem precisar ficar mudando o teclado do Macbook de inglês pra português Você aperta a letra, aqui ó, letra A por exemplo, aperta e aqui vai aparecer o número 1, 2, 3, vamos supor que eu quero o tio no A, apertar o número 2 Tá aí